Você tá doido? Salve alunos lúdicos! Sabendo que eu tô chegando agora... Deixa eu ver como é que eu mudo aqui o negócio aqui. Estamos chegando aqui no 25º Open, no GPC. E olha quem que eu já tô vendo aqui, ó. O Sabit, rapaz, da Sabit Modelismo. Coisa de louco, louco. Manda um oi aí pra todo mundo aí, ó. Tudo bem, pessoal? Venham pra cá, hein? É, é isso aí, volinho. Tá bacana pra caramba, eu tô aqui até suando, ó. Você tá doido, bicho. Eu vou montando tudo aqui pra vocês, hein? Vem aqui amanhã. Exposição de carro, bastante coisa aqui. E eu já tô vendo aqui... Eu já tô vendo aqui, galera, que tem até Saldão aqui já, ó. Tem, ó. Olha aí, Saldão. Porta-tintas. Estamos fazendo um Saldão dos Porta-tintas que eram meus, pessoais. Vamos desnovar, vamos realizar a sua bacana aí. Tô louco, meu. Vem pra cá, então, pessoal. Olha que bacana. Vamos ver tudo aqui, né? Olha aqui. Ó, pra miniatura. E eu esqueci de trazer pra vocês as miniaturas. Mas, amanhã... Aqui, ó. Base para miniatura, galera. Base para miniatura, tá? Então, você aí que é board game, wire game e também curte miniaturas RPG, olha aí que a Saldão está fazendo. Tá certo? Bem legal, né? Aí é só pintar. O professor Lutico já tem alguns vídeos lá explicando como fazer umas paradas. E amanhã eu vou trazer uns aí pra ele colocar aqui na exposição também. Então, aqui é tudo pra plástico e modelismo geral, né, Saldão? Plástico e modelismo em geral. Cabine de lixamento, cara. Aqui, estufa de secagem. Ainda vou energizar tudo isso aqui. Ainda não deu tempo. Show, cara. Aqui, cabine de pintura. Ô, louco, mano. E aqui, projeto conceito. Cabine de cura UV, estufa de secagem. Parceria com o blog do Chiquito. Ô, louco, mano. Amanhã o Chiquito vai trazer a lâmpada UV. Mas tem aqui a lâmpada inclanescente pra fazer a secagem. E lá no fundão vai ficar a lâmpada UV pra cura de impressora 3D. Que show, cara. Que show. A galera vai... Filma a tampa aqui, ó. Olha só, o Chiquito não falou nada, hein. Ele só falou que ia ter lançamentos aqui. É, já. Olha só, galera. Lançamento aqui no GPC. GPC não, né? No Open. 25º Open. Legal, hein. Olha um pouquinho mais na bancada aqui. Olha que legal, cara. A gente... Olha que legal. Já tô até vendo o que que eu vou levar, viu. Olha aí. E a galera vem pra cá, ó. A galera não resiste, ó. Aí, o que você tá achando aqui dos produtos da Sabot? Cara, acabei de chegar e tô tentando me segurar um pouco. E tá sensacional isso. Tá muito bom. Tô com a mão no bolso. Ih, cara. Os caras vão gastar tudo. Valeu. Valeu. Olha que bacana. Também um arcade aqui da Sabot. Vocês não conhecem. É muito louco isso aqui, cara. Muito louco isso aqui. Você coloca aí e joga à vontade. Olha lá. E tá na promoção ainda, galera. Ó. A vista. Só 800 reais. Tá certo? Então, qualquer coisa, você entra lá no canal do Professor Lúdico. Tem todos os links. Olha esse organizador, cara. Ô, louco, mano. Que lindo. Show. 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 É isso aí. Vamos dar uma geral aqui, né? Vamos dar uma geral pra vocês acompanhando. Quanto tem bateria. Aqui, ó. Loja. Aqui de estúdio, cara. Ô, louco, ó. Aqui de estúdio. Beleza? Tudo jóia? Tô mal vivo aí, Mário. Oi. Tudo jóia, Mário? Tá bom. Que show, cara. Olha aí. Que show. Ótimo. Ô, Mário. Sou o Mário da... Decalcos Brasil. Pô, aqui é o meu parceiro, cara. E aí, o que tá achando aí do... Nesse primeiro dia? Estamos aqui conhecendo o pessoal. Conhecendo o pessoal que a gente só fala pela internet, pelo WhatsApp. Tá bem legal. Bem movimentado. Ô, Mário. Temos que marcar a sua entrevista, hein, cara? Você tá fugindo. Tem que... Tem que deixar o professor Lúcio entrevistar, pô. Eu sou tímido. Pode marcar que eu não fujo mais. Pode marcar. Show de bola. Ó, galera. Olha aqui. Os... Super Kits. Que o Mário tem pra vender na loja deles. Só que você venha logo aqui. Porque até o final da tarde, não vai sobrar um. Então, venha logo pra você adquirir... Os seus kits. Ó, tô de louco, cara. Hã? Só kit... Só kit estrela, cara. Né? Só filé mignon. Ó, tem mais aqui também, ó. Tem mais aqui, ó. Né? E aqui, parceiro do professor Lúcio. Com o Decalcs Brasil, cara. É. Tem porcentagem de desconto lá no canal do professor, né? Só virar padrinho. Que aí você tem desconto aqui. Nos Decalcs. Certo? Vamos dar mais uma... Mais uma rodada aí. Frami. Model in Skating. Olha aí que bacana. Hã? Show, hein, galera. Vem pra cá, vem pra cá. Parque Festa do Figo e Valinhos, galera. Que bacana. Olha o Fernandão aqui, ó. Olha o Fernandão. E aí, seu Fernando? Vamos girar a câmera. Você mandar um oi. Oi. Meu padrinho querido aqui, ó. Fera do Hot Wheels. 1,64. Oh, louco, mano. Isso aqui é fera. Já entrevistamos o homem aqui. E aí? Tá gostando? Tá gostando. Até agora, vixi. Reconhecendo alguns amigos online aí. Trouxe alguma coisa aí? Hoje é só visita. Hoje é só visita. Mas você vem amanhã também, Fernando? Não, só hoje. Só hoje. Só hoje. Um abraço. em Jornandão, Jornandão. Prazer em vim. Finalmente. Eu vou dar mais uma rodada. Depois não me bate um papo aí. Não, depois vamos começar com ele. Tá, vai lá. Vai até bem lá. Valeu! Mais loja aqui, da Wimpel. Com as novas tintas da Talento. Que show! Que show! Representante da Talento? Sim, mas eu não estava lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, bem, bem! Olha, vixi Maria! Olha aí pra vocês se matarem. Um montão de cores da Talenta Tão de bola, né? E também Revendedores da Wimpel Certo? Show de bola Tá gostando? É a sua primeira experiência A minha também Tamo junto Tamo junto Valeu Olha isso Arte Model Modelismo Mais uma loja de modelismo Oi, tudo bem? Tudo jóia? Poxa, quanta coisa, hein? Olha aí, pessoal Pra vocês gastarem já o 13º Aqui, ó A cadeira da frente do contato Olha lá, todas essas marcas Sensacionais Se eu não me engano, vocês são apuradoras Do Chiquito, né? Do blog do Chiquito, não é? Sim Olha lá, aqui ó Matrocinadores lá do Minha Mão Broca Chiquito, tá aqui show de bola, ó Tá vendo? Aqui ó, vou dar uma passagem aqui Pra vocês verem Tinta da Tamiya Olha que legal Material de apoio Fita Fita, essa fita aqui não tem igual, né? Mais kits Pra você gastar todo o seu salário aqui hoje Vem pra cá Vem, vem, vem É isso aí, pessoal Parabéns, viu? E aí, o que tá achando aí do evento? Ótimo Tá precisando de um evento, né? Faz tempo que a gente tava precisando Pois é, é o meu primeiro também, aqui é o seu primeiro? Aqui é o primeiro Então tá tudo junto Ele também é o primeiro Vocês também é o primeiro Amanhã diz que o negócio ferve aqui É, amanhã diz que bomba, né? Eu vou voltar aqui amanhã Maravilha Pra ver o que vocês vão falar Tá melhor hoje Valeu, parabéns, viu? Obrigado Mais loja pra cá A galera bateu no papão Opa Olha aí Achei 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 um inscrito, galera Achei um inscrito aqui, ó Nós reconhecemos Olha aí Manda um salve aí pra galera Show de bola Fala seu nome Marcelo 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 Mais gente aqui, ó Que conhece o professor Lutka aí, ó Achei o segundo Fala seu nome aí pra galera André Um abraço pra todos vocês aí Olha aí que show de bola, ó Conhecendo a galera Seu nome? Gil, modelista do Rio de Janeiro Olha o louco Rio de Janeiro, cara Muito satisfeito de estar aqui Carioca da Gema? Com certeza Tá gostando? Muito, cara Um prazer estar aqui Depois de mais de dois anos, cara A volta aqui vai ser um grande evento Show de bola Amanhã você tá aí com nós? Com certeza Então, amanhã faz de novo Aqui a entrevista com vocês de novo, né? Beleza Bem-vindo, Gil Show de bola Tô fazendo aqui um giro Pra galera ver tudo, né? Legal, legal O futuro não vai chegar com a câmera Com a câmera Boa Aí vocês vão ver só Legal, legal Aí Logo, logo se encontra Vai chegar Vai chegar Você vai ver Ó, galera Loja da Amo Mig Brasil Olha aqui, ó Olha o chefe lá, ó Olha o chefe A gente tava conversando esses dias, não tava? Hã? A gente não tava conversando esses dias? Professor Lúdico 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 Você não tava falando comigo esses dias? É, a gente tava Vai ter no papo Vai ter entrevista aqui com o homem, cara Que é o dono aqui dessa loja Fenomenal Olha isso aí, ó Uhuhuhu Olha lá Décimo terceiro já era, bicho Já era, mano E você pensa que é só tinta? Olha os kits Olha aqui Olha esse negócio da vegetação, bicho Isso aqui tem tudo que você precisa Tudo prontinho, cara Esses são Não são kits São sets, né? Sets de tinta De material de apoio como vegetação De envelhecimento Puta vida Olha que bacana Todo o material da Amo Mig Aqui na loja da Amo Mig Brasil Que é que tá conosco aí na promoção, né, galera? Virou parceiro agora do professor Lúdico pro resto da vida Fez um pacto Ferrou Olha que bacana Quanta coisa bacana, hein? E os preços estão excelentes Olha esse primer aqui É coisa de louco, galera Primer fininho Aderência sensacional E resistência mecânica brutal, né? Olha que bacana Vem pra cá, cara Você não tem essas coisas mesmo Então vem pra cá comprar, velho Olha que bacana Mais tinta aqui ainda Mas não tem só isso não Pode vir em fogo Pode vir sossegado Porque tem um monte de coisa lá atrás, ó Vamos falar aqui Vamos entrar aqui no... Entrar junto aqui com o nosso amigo Que lá Representante 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 não Dono da Amo Mig Brasil E aí? Qual a expectativa hoje? Tá ótima por enquanto Tá ótima por enquanto A pessoa tá chegando, tá todo mundo animado É o primeiro grande evento aqui no centro-oeste São Paulo São Paulo, né? A gente vai ter o PAMA este ano A gente tem Porto Alegre e Curitiba Então esse aqui é o grande evento que tá acontecendo no Brasil este ano E tem tudo pra ser a convergência dos principais modelistas do Brasil Pô, show de bola, cara Parabéns, hein? Valeu Parabéns aí pela sua presença aqui Vocês vieram de onde? É o Paraná? Cascavel Cascavel Lá perto dos nossos braços é mais fácil Nossa senhora Vem de avião? É... a Fiat faz avião agora Não, vocês vieram de avião? Não Vem de carro Vem de carro, galera Olha aí Vem de carro Parabéns aí pela garra, né? Pra ajudar a gente a promover o hobby, né? Não Isso que importa aí Se reencontrar, né, Pedro? Tem gente aqui que fazia 3 anos que não se vê Verdade 3 anos Perdeu aí o convite Verdade Ô, Miguê Vou dar mais uma volta aqui Porque amanhã eu volto Que eu vou pegar você lotado Só pra ver se você dá risada, tá bom? Valeu Parabéns Você viu, galera? Vocês estão vendo? Agora aqui, ó Ó Não mexer Não mexa Mas olha que legal Ó Muito bacana, né? Tá gostando aí? Tá gostando? Show de bola? Excelente Se apresenta pra galera aí Começa a novo Prazer, meu nome é Rafael Modelista Do grupo de clássico modelismo de Jundiaí Opa! Vocês estão convidados pra esse evento Muito bem, cara Dia 11 de setembro Agora na Semana da Pátria Lá no 12º GAC de Jundiaí Pô, show de bola, cara Parabéns aí Eu vou estar lá, viu? Com certeza Vai ser muito bem esse evento Vou estar lá, vou estar lá Intervistei a galera há pouco tempo Boa, boa Ah, você é o Professor Lújo Isso! É nóis! Eu acho que estou cansado Eu vou tirar Porque aí pronto Aí tu vai ver Uma quarequinha lá, o Professor Lújo Valeu Muito obrigado Vou dar uma rodada aí Amanhã nós falamos mais Força Beleza Que bacana Bacana, hein? Muita coisa aqui Com preço Super acessível pra você Ó, louco, cara Várias coisas aqui antigas Hã? Muita pena, hein? Muita pena Muita pena Show de bola Aqui, ó Esse aqui é o dono da loja, ó Beleza? Tudo jóia Estamos ao vivo aqui, ó Tá jóia, tá jóia Amanhã eu volto aí Mais uma loja de kits Ah, aqui fora tem os comes e bebes, galera Ó, que bacana Ninguém vai passar fome aqui, não Ó, tem os Food Truck Bem legal, né? Pastel Uma cervejinha da hora Pra quem gosta Daqui a pouco o Professor Lújo Vai tomar uma aqui Pra dar uma refrescada Porque aí eu vou falar pra você, cara Se não tivesse frio Olha o tamanho desse kit, cara Hã? O Professor Lújo demora 10 anos Pra fazer um desse aqui Hã? Olha aí Preciinho amigável Né? Tá mais alto Mas é porque, né? Olha o tamanho do kit, né, galera? Tá louco? Aqui tem uns 5 kits juntos Legal, né? Bacana Bacana Tintas italianas Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Olha aqui As tintas da... Os pequenos... Os pequenos kits de resina Pra você melhorar Os seus kits Show de bola Rataca, né? São tintas rataca aqui, cara É, bicho Muito bem Muito bem A galera da Estela Pessoal da Estela No hobby E tudo mais Vamos? Vamos, vamos fazer isso Vamos marcar E aí, tá achando do evento Desse primeiro evento aqui da região Depois de tanto tempo parada, né, cara? É, parou dois anos, né? Por conta da pandemia Dois anos E a gente sempre tinha Pra estar participando antes, né? Foi uma pena Esse problema da pandemia Mas agora Voltou ao evento Pra organização Sempre Muito boa Né? O pessoal do Fabrício Estão de parabéns O grupo do GPC de Campinas, né? E nós estamos contentes De estar participando junto Desse evento Pô, legal, cara Legal, legal, legal E a galera pode vir Comprar aqui Que tem aerógrafo Que não acaba mais, né, velho? São vários modelos, né? A Estrela já tem Essa linha de aerógrafos Já há bastante tempo Nós temos também As peças de reposição Para toda a linha de aerógrafos E... Atuamos no Brasil todo, né? A Estrela não atende Diretamente ao consumidor Mas nós temos Distribuidores dos aerógrafos Em todo o Brasil Sim E as lojas também De e-commerce, né? Que atendem aí pela internet Os meus dois lá também É... É de vocês também Da Estrela O B60 e o B61 Legal Show de bola Mas vamos marcar essa entrevista E você? Quem que é você? É o filho? Não Hum O funcionário E aí? Tá gostando? Tô, tô gostando Primeira vez aqui Tô bem legal Show de bola Pena que a gente ainda Tem que usar as máscaras, né, cara? Pois é Mas vai chegar ao fim Você vai ver Vai chegar ao fim Então, pessoal Mais uma vez aqui passando Tem tudo que você precisa aqui De aerógrafo, tá? Show de bola Tem até esses maiores aqui Pra você Socar um primer aí E tal É, esses são aerógrafos No formato de pistola de pintura, né? Aham Mas é um aerógrafo bacana também Pra... Também usado pra outras atividades Além do modelismo Claro, claro Temos também as mangueirinhas As mangueirinhas As mangueirinhas Flexíveis pra usar aqui Essas aerógrafas Permitam liberdade de movimento Olha, B62 Nem eu conhecia, cara É, esse é um aerógrafo Tem caneta lateral Então, você permite Você visualizar melhor O que você tá pintando, né? O copo lateral, sim E também permite Inclinar o copo Pra frente ou pra trás De modo que fosse perfeito Você trabalhar De forma inclinada, né? Exatamente, exatamente Isso mesmo Que é uma coisa Que a galera esquece Que é isso De inclinar o copo, né? Que a possibilidade Do copo lateral Se você tem que pintar Num ângulo de 90 graus Ele vai te ajudar Pra caramba, né? Exatamente Esse aerógrafo Tem esse recurso, né? Que não é proporcionado Pelas aerógrafas De copo fixo Exatamente Exatamente Show de bola Professor, tem um desse aqui Show E um desse daqui Que tem uma válvula abaixo Aí também Legal Tem mais um loucão aqui Que é o B Não Esse é meia 5 Meia 5 O B é sucção Sucção O copinho dele É na parte É curva Abaixo E é usado pra Pintura de enchimento, né? Muito bem, cara Muito bem E esse aqui também É sucção? Esse também é sucção É o BC64 Tem o copo de pedido Tem uma regulagem E a mais Então tem o BC65 Show de bola Show de bola Tem gente mandando solicitação Pra participar Eu não estou conseguindo Nem eu fazer sozinho Quem quer participar comigo Isa? Não vai ter como Já já eu presto mais atenção em vocês aí, tá? Nós temos também o pote de limpeza Olha o pote O pote de limpeza é aerógrafo, né? Que ajuda você a fazer a limpeza do aerógrafo sem causar sujeira, né? No ambiente detramável, né? Exatamente Você faz a limpeza Despejando o resto do pote de limpeza Dentro do pote de limpeza Sim, sim É ótimo É ótimo É um acessório interessante pra Pra uso dos aerógrafos Pô, legal Parabéns, viu? Parabéns Qual que é o nome? É o Sérgio Sérgio Vamos marcar essa entrevista, hein? Vamos lá, vamos lá Quero entrevistar todos os fabricantes aqui do Brasil De aerógrafos Porque é muito importante isso, né? É uma ferramenta que a gente usa pra caramba aqui Tanto em todos os ramos O plástico modelismo, o ferro modelismo, né? Exato E também em outros ramos da arte, né, cara? Exatamente Isso aí é usado em muitos setores de arte Em muitos setores artísticos, né? É Pintura de camiseta Pintura de capacete De tanque de moto Enfim Uma infinidade de aplicações E a fábrica, Sérgio, fica aonde? A fábrica fica em Pedreira Pedreira? É pertinho Se você aceitar um dia eu vou lá fazer uma visita Ah, legal Olha lá, galera Uhul Beleza então, Sérgio Obrigado Parabéns, viu? Amanhã eu passo aqui de novo, tá? Tá jóia, valeu Beleza, beleza Olha aí, pessoal Ainda a gente nem chegou nos modelos Mas aguenta, mas eu quero primeiro Vem mostrar aqui a galera, né? Que tá apoiando, né? E aqui então, finalmente, um outro parceiro do professor Lúdico A Mini Creatives O tamanho do banner do Rodrigo Ô, Rodrigo Dá licença, hein, mano Você tá doido, cara Então, pra quem tava querendo saber Tá aqui os produtos da Green Stoof World Através da Mini Creatives Model Tá certo? Então, você que tava aí Vai ter, não vai ter Tem sim, olha aqui quanto material Quantos produtos da Green Stoof World Legais pra caramba Precinho Aquele precinho Nosso Top Né? Aqui você não vai pagar Taxa de importação, nada Já tá tudo pronto, bicho Tá certo? Então, prepara o décimo terceiro Vem pra cá Pra você levar tudo que tem aqui, ó Olha Olha esses Esses São cortadores Pra fazer telha Pra fazer Folhas Vegetações É muito legal, cara Muito legal Tem também As graminhas Que são insuperáveis Né? A vegetação aqui Vou ter que levar Né, meu? Já ferrei já O décimo terceiro meu já foi E esses Ah Esses rolinhos de textura São lançamento, né? Assim, meio lançamento Lá da Green Stoof É bem bacana Porque dá pra você fazer curva Né? Dá pra Pra quem pinta miniatura De 32mm War Game Board Game RPG Usa também, né? Pra detalhar Fica legal pra caramba Olha aqui os representantes Aqui da Green Stoof World Em família Aqui Tudo bem? Tudo bem? E aí? Tá gostando? Não, a gente tá adorando Fala seu nome pra galera aí Meu nome é Guiane Munhoz Eu represento a Mini Criative Show de bola A gente tá representando a Green Stoof World Pô, legal Parabéns aí pela empresa, viu? Obrigado pelo apoio lá Para o canal do Professor Lutico Pô, é um prazer Pô, legal pra caramba E o pessoal tava Tava perguntando bastante pra mim aí Ah, vai ter a loja? Não vai ter? Eu falei, vai ter sim E agora tá consolidada a loja Tá no... O site já tá no ar É só fazer as compras Conhecer os produtos E a gente tem... Tá fazendo workshop Tem muita coisa Muita novidade O produto tá pra chegar também É só entrar no nosso site E vem cá, lá Lá na sua casa Só o Rodrigo que faz O Plástico Modelismo E você é responsável pelas vendas? Isso É isso? Eu que falo É o Rodrigo que faz E as vendas são comigo O dinheiro é sempre com a esposa, né? É claro É isso mesmo, isso mesmo Parabéns, viu? Um abração pra vocês Poxa, amanhã eu passo de novo Pra conversar com vocês, tá bom? Estamos esperando Poxa, e daqui a pouco Vem um Gastai Isso mesmo Obrigadão E olha que show, galera Olha que show, tá? E aqui, tchan 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 A galera da Tom Colors Ó, louco, bicho Ó Você já sabe, né? As pintas da Tom Colors É caraca de doido, né? Isso é uma tira Tá, né? Qualidade mil Olha o Tom lá Olha o Tom lá Olha o Tom lá Olha Olha quantas cores Quantas tintas aqui Da Tom Colors Que show Que show Vou falar com o Rodrigo Um pouquinho Já já Espera que ele tá atendendo Ele tá atendendo A gente Já pega ele aqui Já de jeito Galera Vocês estão gostando? A primeira A primeira review aqui do Professor Lúdico Olha o Mario aqui chegando aqui Já junto aqui Olha o Mario, beleza? O Mario não vai ter como fugir do Professor Lúdico hoje Vocês vão ver só Mas então Deixa eu só esperar ele aqui Atender Aí eu já Já batemos um papo com ele aqui Tá bom? E enquanto isso Eu vou dando uma Uma vortinha Uma vortinha Aí eu já Eu já Eu já volto Já volta Botão Vai lá A galera aqui da mesa de inscrição Você tem que vir aqui Quem já é inscrito Boa tarde E aí, estão gostando aí da volta? Muito Tá super divertido, né meu? Show de bola Olha aí pessoal É só vir aqui Quem já tá inscrito Quem não se inscreveu Não tem inscrição na hora, né? Exato É isso aí mamão Você não se inscreveu até o dia 24 Que nem o Professor Lúdico fez? Lascou E você que já é inscrito Vem nessa mesa aqui Tá no centro, tá? E vem, paga o cinquentão aqui Pega a sua inscrição Tá tudo super organizado Tá certo? Valeu Ó, 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 ó Ó a máquina Ó, ó, louco, meu Olha aí Jundiaí na área É Fazendo uns reparos aqui Ô, louco comandante Resistiu a viagem O que aconteceu aí comandante? Acabou Perdendo aqui os foguetes, né? E o lança-míssel aqui Pô, show de bola, cara Show de bola Rapidinho a gente conserta Ah, rapidinho Rapidinho, rapidinho Ó, vou tá lá também, viu? 11 de setembro, hein? Esperando todo mundo lá Vai ser um dia muito bacana Lá no 12GAC vai ser um dia muito bacana Das 9 às 4, 11 de setembro Espero todo mundo lá, hein? Um abraço, pessoal Valeu, fera E aqui, ó E aqui, ó A máquina A máquina A máquina também tem que descansar Olha lá Várias, validade Olha lá Oficina do Aquino Oficina do Aquino Presente no GPC 2022 Se deu resenha em 2023 também Show de bola Veio de avião ou veio de carro? Veio de busão, velho Você tá louco 26, não 24, 25 horas de ônibus Show de bola Hoje ainda tá Sábado É um pouquinho mais vazio É o dia pra gente comprar, né, velho? Agora é... Hoje é o dia de nós aproveitar o pessoal Conversar e tirar foto Amanhã eu te pego Amanhã eu tenho que fazer de novo o vídeo, então? Amanhã Amanhã não tem... Ninguém escuta Então é por isso que eu tô aproveitando hoje Pra bater um papo Amanhã o pessoal vai tá se batendo Porque... O que aconteceu? O que aconteceu? O que ganhou? Vá, amanhã eu vou pra ver Amanhã eu começo de manhã Os caras colocar... Se a gente ir já de caçamba Já vai descarregando o kit Aí tu vai ver Que bola E o... O senhor máquina aqui Ele também é padrinho do professor Lutico, galera Será eu? Mais um padrinho aqui Vamos inscrever no canal E vamos ajudar o professor Lutico aí Vamos ser padrinho aí Uhuhuhu Tá bom? Vai lá, vai lá que é... É o sempre os mesmos É o sempre os mesmos É o sempre os mesmos Você faz 15 por dia, cara Como é o sempre os mesmos? Produção, né, cara? Tem que ser produção, né? Produção, condução Parabéns, cara Parabéns pela sua produção Valeu, valeu, senhor É isso aí Aqui não é o seguinte, galera O homem é... É uma máquina de fazer kit É... É um kit por hora É coisa de louco Olha aqui no cantinho Só pra vocês darem uma olhada Olha o tamanho Olha o tamanho do evento, tá? Olha o tamanho do evento Todas essas mesas aqui Vão ficar repletas De modelos Vão ficar repletas de modelos Né? Então é porque Ainda tem a galera Que vai chegar amanhã Tem a galera que vai chegar amanhã Né? Ah, os caras estão mexendo lá No meu dragão, rapaz Você é louco? Hahaha Foi de louco Mais uma loja aqui Temarte modelismo Aero alto Nauty Férreo E plástico modelismo Olha aí Tintas Da... Ih, rapaz Eu esqueci o nome Uh, rapaz Mister Collor Muito bem Acho que é Tamiya aqui na frente, né? Opa Mais aeróbicos da galera da Steula A galera já tá gastando aqui, ó Olha lá, show de bola Vem, tá gostando? Tá legal, chegamos agora Pô, show de bola Se apresenta pra galera aí Sou o Marcelo Caxias do Sul Rio Grande do Sul Uh, trouxe modelos aí também? Não, não A gente veio só pra olhar Pô, que legal, cara Que legal, cara Show de bola Obrigado por vir aí, hein? Obrigado Sejam muito bem-vindos aqui A gente veio faz dois anos ali Que tava legal E agora viemos de novo Pô, show... Show de bola Amanhã que o bicho pega, né? Amanhã que é... Domingo, amanhã que é legal Hoje é dia de comprar, certo? Chama a galera aí Fala, galera Vem pra cá Gastar seu dinheiro Vem pra cá Gastar o dinheiro, mano Hoje... Começa a fechichar hoje Amanhã será mais barato Boa, boa, obrigado Boa, boa, boa Olha aqui, pessoal Mais um fabricante de tinta nacional Junto com a Wimple Também são produtores de compressores de ar Também tem a cabine de pintura Caprichado ao extremo Com o motor com duas velocidades Rapaz, pessoal, esse negócio aqui Se você não saber usar, ele voa Hihihi Olha aí Olha a outra aqui Também top Né? Isso ajuda muito aí Pra não sujar sua... Seu quarto de trabalho, né? Bacana Os... Aerógrafos E em breve nós vamos entrevistar também Ali, ó O dono da Wimple Vocês vão ver só Em breve Já tava conversando com ele aqui No começo Vocês vão ver Vai ser show de bola Porque tem uns aerógrafos aqui Que eu não conhecia, rapaz Olha que bacana, bicho Olha só Até o final aqui Olha esse aqui, cara Com um copinho pequeno Pra gente que pinta coisas pequenas Muito legal Muito legal mesmo, hein? Show de bola A galera fica doida aí, ó Olha lá E aqui do lado da Wimple Super Wimple A gente já vai lá falar com eles Tem as tintas Dry Agora Olha aí Cores especiais São as metálicas, né? Muito bom E tem esse... Puta monte de tinta aqui também, né? Olha que bacana Olha aí Só uma amostra pra vocês Só uma amostra Legal, né? Tem tudo Tem verniz Tem primer Tudo que você quiser aqui Tá pronto Olha o Dry Olha o Adriano Vamos lá Vamos lá encher o saco deles, né? É que eles estão atendendo agora? Daqui a pouco a gente... Vamos lá no Tom Vamos lá no Tom O Tom agora tá... Tá livre Vamos colar nele lá E já volta ali quando tiver mais livre, né? Vamos dar uma palavrinha pro Tom É que aqui tem uma caixa de som Grande Tom, agora você tá livre Vem falar um oi aqui pros alunos lúdicos Opa, a gente tá ao vivo? Tá ao vivo Tá ao vivo Tá ao vivo lá no Instagram, velho E aí, professor? Tudo bem aí, cara? Tamo aqui Correria pra chegar aqui e organizar tudo pra ficar certo Sucesso total aí, cara Que show de bola, hein, cara? É, a gente tá aqui com uma variedade de cores aí Quem precisar de alguma coisa Manhã até o final do evento a gente tá aqui Ô, Tom, o que todo mundo quer saber é se você veio de avião Se eu vim de avião? É Ainda não Que show, cara, ó Já agradecendo você aí pela ajuda aí Pelo super apoio, parceria com a gente sempre aí, né? Com o canal do Professor Lúdico Principalmente quando a gente tá fazendo as promoções, né? Então, legal pra caramba aí Pra gente é uma honra poder apoiar o trabalho A gente tá sempre aí na luta pra fomentar o plástico modelismo aqui no Brasil E eu acho que assim Todo mundo que faz alguma coisa pra ajudar a divulgar esse hobby Pra ajudar a levar novas pessoas Tá fazendo um serviço importantíssimo Então tudo que a gente pode fazer pra apoiar Tanto o Tom Plastic, a Tom Colors Todo o nosso grupo a gente tá completamente à disposição Show de bola, Tom Parabéns aí pelos seus insumos, as tintas Enfim, cara, a galera gosta muito, cara Todas as entrevistas que eu faço lá Quem usa Tom Colors não esquece mais, cara Que bacana, eu fico feliz E logo, logo tem novidade Tô sabendo Logo, logo Professor Lúdico vai saber aí Ai, ai, ai Nossa senhora Professor Lúdico, como é que fala? É boca mole, você não pode contar, cara Eu também sou, eu também sou Então eu tenho que procurar ficar quieto Mas logo, logo vem coisas por aí Pô, legal, cara Já tem tanta coisa, vem mais coisa ainda, né, Tom? Mais coisa ainda, vamos que vamos Pô, bacana, e aí O que você tá achando desse primeiro GPC, desse primeiro Open, né? Pós Primeiro dia, né? Primeiro Open do GPC pós-pandemia Bastante loja, bastante coisa bacana Quem vier amanhã já vem aí preparado pra comprar um kit, uma tinta, alguma coisa Tem muita coisa legal aqui Os modelos, o pessoal tá progressivamente trazendo os kits, né? Sábado é sempre um pouquinho mais fraco, assim, o número de modelos na mesa Mas já tem bastante coisa legal ali, algumas militarias Tem uns modelos com peças móveis Mas amanhã isso aqui vai tá lotado, eu tenho certeza E o legal hoje é pra comprar mesmo, né, Tom? Hoje é o dia de comprar É, hoje as coisas boas já vão embora hoje, eu tenho certeza Beleza, Tom, obrigado, viu? Professor, obrigado, viu? Uma satisfação te ver aqui Opa, satisfação é minha, obrigado pela entrevista aí, show de bola Vou dar mais uma passada aqui pra vocês verem Olha aí Opa Show de bola, né, galera? Você viu, né? O Tom é essa simpatia sempre, né? Vamo lá, vamo ver se... Vamo ver se o Drick tá mais sossegado agora Não sei se eles estão escondidos aqui, né? Estão escutando certinho Porque eu não tenho o microfone certo pra... Pra isso aqui Quando eu ponho o microfone nessa... Nessa jossa desse celular, ele corta Então, ó, vou dar uma entradinha aqui pra encher o só Olha aqui Obrigado Obrigado Adriano, estamos ao vivo aqui, Adriano, olha aí Manda um oi pra turma aí Boa tarde aí, pessoal, tudo bom? E aí, cara, o que tá achando hoje aqui desse primeiro Open? Cara, por ser o primeiro dia tá legal Tá legal pra caramba, né, cara? Amanhã vai tá... Creio que vai tá bem mais Pô, e você trouxe uma quantidade de tinta aqui Assim que dá pra... Não tem como ficar sem comprar, né? Mas não faltar, né? Pô, mas não faltar, é isso mesmo, cara E mesmo assim falta E hoje é o dia do cara vir aqui e gastar E amanhã faz de conta que não gastou, né? Fala pra mulher assim, não, hoje eu não comprei nada Gasta de novo, né? Tá jóia, Dricô, obrigado, viu? Valeu, valeu Então tá aqui, pra ter um papo com o Dricô E aqui o dono da nossa querida, o Impel E aí, tá contente? Tá, tranquilo Vamos esperar amanhã o povo chegar, né? Porque amanhã vai ser bom Show de bola, e aquela entrevista vai rolar, né? Amanhã pode ser? Esse aqui é o famoso Al Pacino do Plácio Modelismo É a cara do Al Pacino Olha aqui mais um amigo nosso aqui, se apresenta pra galera Olá professor, meu nome é Geraldo, sou fã seu Tô louco, encontrei Achei um, hein? Achei um, galera Essa é a última entrevista que você fez com os organizadores, foi perfeito Pô, valeu, obrigado, cara Não faz com todo carinho mesmo Obrigado, não faz com todo carinho pra vocês mesmo É isso aí E tá gostando? Cheguei agora, cara Então vou vir hoje e provavelmente vem amanhã também Tá estiloso, hein? Tá bonitão, hein, cara? Na verdade, é... Como é que se fala? São 50 anos de plastimodelismo Ou mais, né? Nossa, cara Que legal Ih, tá chegando uma outra fera aqui Só tem fera aqui, olha Fala, seu Filipe E aí, doutor? Beleza? Tudo bem Você? Vem de avião, né? Vem de avião É... tem que viajar um de verde avião, pô Falar de Manaus Bem-vindo, hein, meu querido De carro são quatro dias Pera aí Tem que pegar uma PR Gold primeiro, né? Se for de carro, sim De carro tem que pegar Porque Manaus é ilha, meu amigo Ou você chega de barco ou você chega de avião O negócio é meio esquisito Tanto que lá não se rouba carro, né? Não tem roubo Mas tem que ir de barco Tá vendo, galera? Aqui é o copo entre amigos Legal, né? Pega o desmontado Pega o desmontado O moto, cara É assim Dois paletes Filipe é pintor Pintor de figuras, tatueta É coisa de louco, velho Filipe Então foi 3 horas e 20 Bem-vindo, viu? Amanhã a gente fala de novo Amanhã a gente fala de novo Beleza Vamos ver, vamos ver Aqui tem também Ó, aqui, ó Você Traz a esposa aqui, cara Compre uns kits Depois vem aqui Compre um monte De biju De joia Vamos ficar brava Tá bom? Olha que legal Pronto Vem aqui no evento Compre kit E compre presentinho Para a esposa também Ó Fica de novo, cara Parece que estamos chegando A Golden B3D Certo? B3D Tudo bem, pessoal Pô, tudo bem Tudo bem, cara Que show, cara É só você entrar em contato Com os caras aí, ó Ou Melhor ainda Vem aqui no evento Ó Ó Ó Vem aqui no evento Para você comprar isso aqui Para você deixar seu carrinho aí Né? Bem legal Para você dar uma apimentada aí No seu carro E aí, cara Tá gostando? Tá ótimo, hein? Posso entrar aqui? Posso entrar aqui? Pode encher o saco? Vou entrar aqui então Manda um oi para a turma aí E aí, pessoal Como é que estão as coisas aí? Tudo certo? Qual é o seu nome? Eduardo Andrioli E você é o dono da loja? Golden V3D É isso aí Dono da empresa É isso aí A especialidade é isso aí Impressão 3D Impressão 3D Impressão 3D Não é resíduo Impressão 3D, cara Impressão 3D Rodas, acessórios Tudo para incrementar aí os carros 24, 25 Pô, é isso aí Legal, cara E é você mesmo que faz a parte do modelagem e tudo? Eu que produzo Eu que produzo Desenho tudo Depois imprimo E é isso aí, ó A novidade é o chassi que a gente tem da F100 ali, ó Show de bola Cadê o chassi? Cadê, cadê? Aqui, né? É isso aí Aí, galera Esse aqui, né? É, é aquele que tá rodando ali, ó Vamos lá Bacana, viu, cara Parabéns aí Por estar aqui apoiando esse evento Tá gostando? Vamos lá Ótimo Amanhã vai estar melhor ainda Vai estar melhor ainda E o cara tem que vir hoje pra comprar, né? Tem que vir Depois amanhã ele volta e compra de novo É show de bola Show de bola Beleza Parabéns, amanhã a gente... Eu preciso conversar pra eu te entrevistar também, viu, cara? Valeu Beleza? Obrigado, viu? Um beijão Um abraço Um abraço Um beijão Olha aí Mais loja aqui Uhu Estamos fazendo 360 Total Olha lá Pessoal Eu já volto aqui pra mostrar pra vocês Essas lojas que estão faltando Que Eu vou pegar o meu pão de mel Ah, vamos gravar isso Não, vamos gravar isso Vocês não sabem, né Mas quem se inscreve Ganha o pão de mel Diz que é muito bom Eu nunca comi, vamos ver Eles sabem que o pneu de gordo O pneu de gordo vale mais, né O pneu de gordo vale mais Então vamos ver esse pão de queijo Olha lá Pão de queijo, pão de mel, professor Lá que eu mando você burro Olha lá, já tá comendo, né, malandro Eu acho que eu tava sentado aqui Vamos ver aqui Vamos ver se é bom Obrigado Pão de mel Pão de mel Pão de mel, famosíssimo Olha aí o pão de mel Vamos abrir Agora vou me arriscar Tirar um pouquinho a máscara Vamos abrir aqui O professor Lutico vai comer isso Ah, tô abrindo Eu vou cair e derrubar no chão aqui Vocês me matam, né Vamos ver Vamos ver se é bom Hum, pão de mel É bom demais Nossa E aí, gostou É bom demais, né, cara Hum, é bom É bom É um pão de mel tradicional, cara Hum, é bom demais Enquanto eu vou comendo Eu vou mostrando mais coisa pra vocês aí, tá A galera não para de chegar Não para de louco Ah, muito bom Gostoso Hum Energia pro professor, né Energia pro professor Lutico Só uma máscara Vamos lá, então Nas últimas lojas Aí amanhã tem mais lojista ainda, viu Então hoje você gasta dinheiro nos que tem Amanhã você vende é todo Pô louco, aí tem uma montanha de kit, cara Você tá louco, velho Olha isso Tem cinco, quatro, três metros aqui de kit Só kitzão, ó Ó Ó Ó Ó Ó pra quem gosta Vamos embora Estão gostando aí? O que vai levar? Vai levar alguma coisa? Ah, tá Então tá bom, então Mas tá gostando Então tá valendo Tá valendo Obrigado, viu Ah, Iron Man Uh Show 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 Tem figuras Ah, aí, figureiros Figuras aqui também, ó Muito bom, muito bom, muito bom, 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 bom Só fera Olha tua cara aí, ó Quem? É você Ih, rapaz Falou que é professor lúdico Falou que é professor lúdico Isso aí, é o Carly Puta vida Vou ter que levar, vou ter que levar Vai ter que levar Vou ter que levar Não vai ter jeito Ah, professor lúdico de novo Viu só? Já achei Pô, da hora, cara Valeu Tudo bem Você é a dona da loja? Ele é o dono da loja Quem é o dono da loja? É o senhor? Se for pra receber, eu sou Não, pra você falar Estamos ao vivo aqui Pra você falar aí Da sua loja aí Eu vou fazer propaganda aí Da sua loja Ó, eu acho que eu já vi o seu programa na TV Ah, o professor lúdico Sim, senhor É nóis Sim, senhor, já vi É nóis, é nóis Eu vou pegar Estamos aí, né, professor? Estamos aí com um pouquinho de kit aí Pra fazer parte do evento Um pouquinho? Um pouquinho Tem aí mil kits Nossa Dá pra atender todo modelista, né? Show, cara Tem todo tipo de... Pra carro Militaria, aviação Naval E o precinho, como que tá? Pô, o preço até que não tá tão ruim, não Tem alguma coisa aí que tá na mega promoção? Tem alguma coisa aí? Não, a gente... Eu trabalho assim Todo kit que tá aqui A gente tá dando 10% de desconto Pô, legal, cara Legal, olha lá, pessoal 10% de desconto É... Mas... Tem de tudo aí Avião, tanque, bonecos Soldados Militaria Tanque de guerra O que o modelista quiser Porque cada um gosta de uma coisa, né? Exatamente Eu tenho aí pra atender todo mundo Poxa Qual que é o nome do senhor mesmo? É Luiz Roberto Ô Luiz Roberto É... Qual que é o kit que você tem aí Mais... Mais assim... Notório Mais assim difícil Tem algum aqui? Olha, eu tinha Acabei de vender Acabou de vender? Tá vendo, galera? Que eu falo Vem pra cá Que você vai ficar sem Se você não vier pra cá Vai ficar sem Eu tinha um avião aí Na escala 1 pra 32 É o Sky Raider Mas ele era da... Fugiu o nome agora Só um minuto Que eu vou lembrar O nome do fabricante No entanto Que eu pus a caixa aqui em cima E já foi Já foi Já foi Tá vendo, galera? Os bons que o pessoal gosta muito São esses da Tami Aqui também Todos da Segunda Guerra Todos pra 1,32 Ah, lembrei O avião que eu vendi A marca era da... Zokemura Zokemura Show Vendeu agora Faz dois minutos Mas tá vendendo bem Embora não tenha O espelho aqui Cheio Mas eu tô Contente Tá vendendo bem E é bom o cara Vim hoje aqui Porque se não amanhã... É, amanhã Pelo que eu já conheço De outros eventos Com certeza Eu tô aqui E vou atender todo mundo Não, sim Mas Quanto antes ele vim Mais chance dele pegar O kit que ele quer, né? Sim, exatamente Isso que eu ia falar Às vezes Às vezes ele tem na cabeça dele Ah, eu tô querendo Tal avião Tal, né? Então eu já vou pra lá Porque Eu acho que é uma quantidade Que vai atender todo mundo, né? E pode escolher Chegar aí De repente Tem o que ele quer Chegaram carros grandes Também na escala grande Da Italeri Carros De corrida antigo Chegou muita coisa Da Star Trek São as maiores naves Que tem Elas ficam com 70 centímetros De tamanho Eu tenho o Civil A turma da minha idade Vai lembrar Viaja ao fundo do mar Eu tenho o Civil aí também Grande Um metro de casca Tenho muitos navios Todos encoraçados Da segunda guerra Enfim Tenho bastante coisa Show, show Show de bola Show de bola, então Estou aqui as ordens de todos Que quiserem vir aqui Serão muito bem atendidos E vamos trabalhar Show de bola Parabéns, viu? Eu que agradeço Show de bola Depois eu vou passar aí E vou pegar Seus contatos Pra gente programar No futuro Uma entrevista Com o senhor também Tá bom? Muito obrigado Você falar aí da loja Sim Toda essa passagem Seu histórico aí No plástico modelista Será um prazer Será um prazer Que eu tenho história Cumprida Não tem problema Desde menino Não tem problema Não tem problema O culpado disso aqui Foi meu pai Só pra você ter uma ideia Cara, que legal Cara, que legal Mas vai ter Puxa vida Dos cinco anos de idade Foi o primeiro modelo Que eu vi E eu tenho esse avião Montado na minha casa Até hoje Já não tenho mais O meu pai aqui comigo Mas o aviãozinho Tá lá É um B25 E só pra ter uma noção De tudo isso Que a gente tá vendo aqui Eu dou tudo isso Embora e não dou aquele Tá certo Tá certo Porque o valor sentimental É muito grande Sim, sim E foi o primeiro modelo Que eu vi De lá pra cá Nunca mais paramos Curtimos muito Isso aqui junto E qual que é o nome Da loja? LR Modelismo LR Modelismo, galera Tem um banner Muito bonito aqui Por sinal É o banner mais bonito Do evento Esse é vendedor Esse é dos bão É o banner mais bonito Vamos lá Ver o banner aqui Esse não é o banner Mais bonito O banner do homem Plast modelismo LR Plast modelismo Não é o banner Mais bonito Que você já viu Então, cara Olha que maravilha Isso Olha as cores Sensacional, cara Lindo Tá joia, cara Obrigado, viu? Eu que agradeço Muito obrigado Um bom sábado aí E se vier pra cá amanhã Volta aqui Não, volto sim Volto sim Volto sim Sim, sim Muito obrigado Beleza Beleza, você também Boa tarde pra todos Ó, mandou uma boa tarde Pra todos aí Sim, uma boa tarde Pra todo mundo Show de bola Show de bola Muito obrigado Aí, pessoal Então, mais uma loja Olha o tamanho da loja, cara Você tá doido Você tá doido, velho E aqui? Aqui é um Peraí, peraí Peraí Deixa eu ir lá Estão chamando Os modelistas O que é o Street Fiction Olha o professor lúdico, né? Vamos ver o que que tá rolando aí O que será que tá acontecendo aqui Não vou mostrar ainda Vou mostrar bem rápido O que que tá rolando Fala, Pedro O que que tá acontecendo? Pode pôr na vontade aí, cara Pode pôr na vontade aí Beleza? Daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar Daqui a pouco eu volto Show de bola, né? Queria que eu alocasse lá, né? Eles põem do jeito que eles quiserem Lá pra mim tá bom Se tiver que ganhar Vai ganhar de qualquer jeito Na frente, atrás No meio Então nós temos aqui Uma loja Model Model Pricel Model Packs Metal Fotoete Decais Cumprimentos Rodas Acessórios Boa, que legal Caraca Olha aí Legal, né? Já vendeu coisa pra caramba aqui Muito bom, muito bom Muito bom Isso aqui é pra incrementar seu hobby Incrementar seu hobby Incrementar seus Seus modelos aí Certo? Beleza? O senhor é o dono aí Da empresa? Então aqui O que que nós vamos encontrar Nessa loja aqui? Conta pra nós Entramos peças de alumínio Peças de metal Fotoete Acessórios Ferramentas Linha Dedicada mais ao Plástico Modernismo De automóveis Em breve Em breve Novas linhas Militaria Aviação Show de bola Em breve Vou voltar aqui Entre hoje e amanhã Pra gente marcar uma entrevista Lá no meu canal Beleza? Beleza Estamos lá Show de bola Um abraço Então você viu né galera Aqui é pra você Pegar o seu kit Deixar Chuchu maravilha É É cara É isso aí E aqui ainda tem Tem umas paradas aqui Pra você degustar Olha aí Um queijinho Um queijinho E uma bebidinha aqui Top Vamos degustar Jó? Obrigado Obrigado Olha aí Um licor de Maracujá Marula Marula Rapaz Licor de café Obrigado por enquanto Show de bola E aí Tá vendendo bastante Meu querido? Só um pouquinho Não vai ver porque venda Não, mas tá valendo O legal é você Vincular a sua marca E a galera saber Que você existe Né cara? Enquanto o produto é bom O vendedor Consuma o próprio produto É isso mesmo Boa Gostei dessa Olha aí o queijinho Galera Fazer um churrasquinho Aqui hein Tá de louco Valeu Então vamos Vamos ver agora Os kits né Vamos dar uma olhada Hoje os kits Vamos começar aqui com Galera fotografando Galera de Jundiaí Vamos começar Nos No naval Foi de louco Né galera Poxa Olha aí Isso que é miniatura Né cara Muito legal Tá gostando aí? Tá gostando? Tá gostando? Ah legal garoto Show de bola Olha o futuro Pela cima deles Tá vendo? Importância dos eventos Eles estão dando Uma arrumada aqui Aqui alto Amanhã vocês vão ver Eu tô registrando hoje Pra vocês verem amanhã Como que vai ficar Sejam todos muito bem vindos Aí Família inteira Aqui pra ver Que bacana Que bacana E agora vamos pra Fantasia Esse primeiro aqui Eu nem vou falar Quem é Vamos ver se vocês Sabe de quem é Essa arte aqui Ganhei aqui Pessoal Um Um O negócio Foi na roupa Aqui da HQ Model Kids Do meu amigo Felipe Margem Valeu Felipe Valeu Legal né Olha isso Olha Ô louco mano E aí o meu Cona mano junto com O mestre aqui Obi Wan Kenobi Legal né Muito bem feitinho Com muita maluca Você não tá doido Não fui com uma coisa muito evidente Mas tem umas 15 cores Esse aqui também fiz Esse aqui eu deixei mais evidente Era muito velho Então eu não fiz um misto tão forte Chegou na parte de fixão né Aí eu não fiz isso Aí ele Obrigado. Vamos na área aqui agora. Militaria, bicho. E aí, galera. Está acompanhando aí? Isso aqui amanhã vai ficar empipocado. Empipocado. E aí, galera. E aí, galera. Olha isso. Nem vou falar de quem é aquele que está rodando. Nem vou falar que eu já sei, né? Nem vou falar, né? Ele existe. Cara, sabia que o último existe? Ah, grande, grande, Fabrício. Eu amo a cabeça aqui fora. O louco, mano. E aí, meu querido, beleza? Beleza, cara. Vamos lá. Grande professor. Vai vir aqui dar um abraço no professor. Vamos lá. Vamos lá ver. A gente já volta aí na Militaria. E aí, meu querido, moço. Como é que você está? Estou beleza. E você? Beleza. E aí, galera. Beleza? Estou curtindo o evento? Estou curtindo pra caramba. Bom, né? E isso é só o primeiro dia, né, cara? Cara, está assim, pelo primeiro dia está bombando mesmo. Amanhã vai ser... Prazer em conhecê-la. Amanhã vai ser... Que joia, cara. Que joia. Você viu os figurinhas lá? Já, já passei lá. E aqui nossa também, você viu? Isso, passei lá. Nós estávamos aqui nessas peças lindas, né? Tem algumas aqui que é do Aquino, bicho. Vem lá. Né? O movimento, cara. Você está louco, velho. O homem manda muito bem, né? É a assinatura do cara, né, bicho? A gente reconhece, né? Olha aí. Show. Eu tive que refazer a live, tá, pessoal? Vocês me desculpem aí, que já está dando tempo já, né? Mas olha que bacana, cara. Olha esses aqui, que minúsculos. E agora chegamos. Nós estamos nas figuras. Desculpa. Nós estamos nos bustos, né? Figuras. Joramas, galera. Obrigado. 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 Show de bola, hein? Isso aí, falta o último nicho aqui Vamos dar uma rodada nela Aviação Porra, aqui é iniciante, hein, velho Iniciante aqui tá, caraca, mandando bem, cara Mais um pouco lá na frente Isso aqui, tudo aqui, galera Tudo isso aqui vai estar, tem kit escrito já, tudo Tá, a galera tá chegando agora A galera já tá julgando aqui, ó Uhuhuhuhu, peguei no fraco Tudo certo? Tudo Toma o vivo aí, manda um joinha aí pra galera Tudo certo? Isso aí, isso aí Muito bem, cara Tá difícil, gente Tá difícil mesmo, muito bem feito A galera mandou bem na pandemia, né, bicho? Então E aí, estão gostando? Bastante? Vocês também são plásticos modelistas? Não muito Não muito, mas não Monta? Não Não? Mas vai montar? Quem sabe Qual que é o seu nome? Júlia Oi, Júlia, você vai querer montar também? Aí, garota, isso mesmo Então, seja bem-vindo vocês dois Para o hobby, tá bom? Legal Pô, legal Show de bola Família vindo aqui também, galera Tá vendo? No canal O professor Lúdico Professor Lúdico É, cara Que legal E depois a gente vê, viu? Ah, obrigado E tem entrevistas Eu pintando lá ao vivo Que legal Obrigado, viu? A galera curte mesmo a aviação, né? A galera fica tudo em cima Brincadeira Ah, mais aviação, hein? Não, mas estão todas elas Estão bastante gente aí Bastante curiosa A aviação ganha de todos Show de bola Para que o F-18 Vai que tá me chamando a aviação Tá ótimo É, ótimo É, eu achei tênis Porque ele ia botar nele E barulhar com a casa Céu azul, assim, perfeito Cara, esse ano não tem muito soviéticas mesmo Então, cara Mas vai chegar muito mais ainda Amanhã A gente tem que ir em bolo 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 Maneiríssimo, hein? Segredo, é verdade? Show, cara Show, cara Tênis, se apresenta pra galera aí Eu sou o Timon Pô, manda um oi aí Fala assim Tudo bem, um abraço aí, turma Vem todo mundo pra cá Estamos aqui no GPC aqui Com o professor aqui Um abraço a todos Isso aí É aqui em Valinhos, galera No parque da Festa do Figo Certo? E você, quem é? Sou o Goiano É o Goiano O famoso Skay 172 Ah, cara É nóis É isso aí, cara Valeu Tá gostando? Estão gostando? Cara, tá legal O encontro Quero ver amanhã Amanhã vai chegar Uma galera pesada aí Pô, show de bola Esse é o meu primeiro, viu? Isso aí Vai gostar Primeiro de muitos Se Deus quiser Trouxe alguma coisa? Trouxe, tá lá Trouxe o quê? Figuras É Ficção, né? Miniaturas Inclusive, eu acho que por enquanto É o único dragão que tá lá É o meu Esse é do Balista Do Balista? Esse é do Balista Ô, louco, mano Ignorante, né, velho? Show de bola, Balista Olha lá, viu? Os caras sabem do que é um outro Porque já tem a assinatura Da arte do cara, sacou? O quê? Vai embora? Já foi embora O que é isso? Amanhã você volta Vamos ver Vou dar a volta Esse aí, eu te apresento pra galera Aí Meu nome é Lourival Eu te senti aí Aê, nós É o Balista Estou voltando ao Rob Pô, jóia Volta com tudo, meu querido Valeu Prazer em conhecê-lo, viu? Já conversei com o pessoal do clube E lá já Ah, beleza Beleza Amanhã tamo junto aí Falou, até mais Falou, até mais Aqui tem até os profissionais da foto, cara O professor Lúdico aqui Tudo bem? Tá gostando? Ah, jóia Toma ao vivo aqui Dois anos sem Dois anos sem, né, cara? Então tem que registrar cada um deles, ó, não é? Uhum Show de bola Depois de ver na TV Porque não pode ver tão de perto aqui Então você pega, grava as fotos no cartão E depois passa pra TV Show de bola Qual que é o seu nome? Carlos Carlos, você apresenta pra galera aí Fala aí, um oi pra galera aí Beleza, gente? Vamos, amanhã tem mais É isso aí, Carlos Valeu, meu querido Isso aí, isso aí, galera Mostrei tudo Espero que vocês tenham gostado Agora eu vou trocar de máscara, né? Porque de tanto que eu falei Essa máscara aqui Já era, né? Então Se você gostou aí dos dois vídeos Mostra aí ao vivo Vem pra cá Vem pra cá É um parque, né? O parque aqui Da festa do Figo em Valinho Moleza chegar aqui Tá certo? Olha lá Seja Vem logo Vem logo Vui Cê tá doendo Uhul Confiram nossos patrocinadores Comitiva dos Dragões Lima Lima LVL LVL Artes Microjet Esses são os apoiadores Do Professor Lúdico Salve Salve, alunos lúdicos Venha fazer parte Você também Da família lúdica Apoiando o nosso canal Sendo um padrinho Ou uma madrinha Ou através do Apoie-se Ou através aqui também No clube de membros Do Professor Lúdico Juntos Somos mais fortes E você vai ajudar A gente a permanecer Com o nosso trabalho Legal pra caramba Com duas entrevistas Semanais Com as personalidades Dos hobbies E também Com o Professor Lúdico Na bancada Ao vivo Te ensinando A praticar o hobby Então venha fazer parte Garanta descontos exclusivos Vídeos restritos E também Acesso ao grupo Do Professor Lúdico Lá no WhatsApp Isso mesmo, cara Nossa família lúdica Discute o hobby 24 horas por dia Tá certo? Então venha Ajuda a gente Ficar mais forte E mantenha o projeto Do hobby Vivo Uhul Senta noido Ficar mais forte Ficar mais forte